Ai, gente, ainda tá um clima meio fresco, né, mas não tá chovendo mais não, ó, como é que tá. Vou mostrar pra vocês. Ó, abriu o tempo. E aí, Nega, repapou já? Eita, criançada que come ração. Vou colocar mais aqui. Negócio de deixar a ração livre, porque a cachorra tava aumentando. Tá armado. Gente, vou falar pra vocês. Acabou o gás, tava fazendo arroz, não sei se vai estragar o arroz que eu tava fazendo, gente. Aí, eu tava fazendo o arroz e simplesmente acabou o gás, aí eu liguei lá, tô esperando chegar o gás. Ó, o celular tá meio travando, parece. Tô esperando chegar o gás, ó, o arroz aqui, ó. Tá cheio de água. Então, tá demorando muito, né? Tá demorando. Então, acho que eu vou ligar. Por quê, né? É, eu vou ter que ligar. Cortou a abóbora, ó, pra fazer. Eu já macetei o ar, tá tudo encaminhado, sabe? Pra fazer o almoço. E acabou o gás, simplesmente. Isso que é do Niquinho. Gente, o gás chegou e as panelas estão a todo vapor aqui, ó. Já tinha temperado tudo, né? Tinha deixado encaminhado. Que tá o fígado. Que tem abóbora, que minha mãe cortou. Que já tava tudo certo pra fazer. Que tem o arroz. Que eu tô dando continuidade, né? Vixi, engaçou tudo. Dando continuidade ao arroz. Vou mexer aqui essa abóbora. Aqui, gente. A abóbora. É cabotear, gente, essa abóbora. Pensa na abóbora grande. Não tava totalmente madura, não. Mas olha que delícia. Né, mãe? Essa abóbora é boa demais, né? Vou experimentar. Hum. Deixar mais um pouquinho. Bem chutinha essa abóbora, gente. Deixar mais um pouquinho. Então as partezinhas que tá duras. Aqui, gente. Eu acabei de cortar um pepino. Fui lá na horta. Peguei o pepino. Cortei. E vou pegar um tomate. Vou cortar aqui também. E esse vai ser o cardápio de hoje. Vai ser fígado, arroz, feijão. Ah, esqueci de mostrar o feijão, né? O feijão eu já fervi ele um pouquinho. Por isso que eu tirei. Porque esse fogo aqui não funciona, sabe? Aí eu já fervi ele. Coloquei água no fígado. Porque eu não gosto de fígado no meu passado. E aí, aqui tá o feijão. Feijão. Vai ser o cardápio do feijão. Abóbora. Arroz. Que tá quase pronto. E saladinha, né? Aqui, eu tive que reiniciar o celular duas vezes da minha mãe. Ela canta. Ela mexe no Facebook. Ela faz tudo. Agora, na hora da minha mão, não funciona não. Na hora que eu pego o celular dela na minha mão. Eu reinicio o celular duas vezes, gente. Não tá funcionando. O meu não para a bateria. Tá com 8%. Não sei nem como é que não desligou ainda. Tô tentando filmar aqui, gente. Nós estamos ferradas. Porque nem o meu celular funciona, nem o da minha mãe. Então, aí eu cortei um tomate aqui. Ó, bem gostoso. Vou temperar essa salada e nós vamos almoçar, porque já tá tarde. Tinho, gente, gravando com o celular da minha mãe agora. Parece que tá travando. Não sei. Essa abóbora, gente, não estava bem madura, sabe? Aí ela ficou nessa cor, né mãe? Mas tá gostosa. Aí tem pepino, tomate, fígado, feijão e arroz. Vou tirar uma fotinha aqui. Ó o pratinho da minha mãe. Depois eu vou dar fígado com arroz pra nega. É? Meu mãe tá querendo filmar o pratinho dela. Mãe nem tá filmando esses dias, gente. Tá na prova. Machuquei a perna agora de enquanto. Que horas são? São 15h45. Ai, gente, 4 horas da tarde. Uma ótima tarde. É, gente, de manhã eu acordei umas 9h, aí eu fiz um pão com calabresa e ovo. Tem coisas que eu não tô mostrando ultimamente, não. Esse dia eu fiz um almoço de domingo tão gostoso, gente. Nem gravei, né mãe? Gravei nada. Então, tem dias que a gente não tá conseguindo gravar, o celular não tá funcionando também. É um transtorno. Toda vez que a gente inventa de gravar o celular, só prova de Jesus mesmo. Mas era tudo certo. Vamos comer. Agradecer a Deus por esse alimento, né? Ó, gente, de novo com o meu celular, que o da minha mãe não funciona. Que é comida da nega, gente. Ó, tem fígado, arroz e um caldinho de feijão. Aqui, gente, essa comida da nega, eu vou dar pra ela. Terminou a comida, gente, já pra eu comer, já. Então tá meio quente ainda. Então tem fígado, tem arroz. E ela tá aqui esperando, né, fia? Tá esperando? Ela tá bem de saúde, gente. Agora. Comendo bastante ração. Mas a gente fica inseguro ainda, né? Com medo de ela ficar doente. Tudo mais. Acho que eu vou dar pra ela, já. No dia seguinte. Meus amores, bora almoçar junto comigo, meus amores. Tem uma delícia. Pepino, fígado, linguiça, calabresa, arroz e feijão. Bora comer, meus amores. Bora comer. Tá gostoso, meus amores. Feijão e arroz. Você colocou feijão? Sim, amor. Põe aí, ó. Vamos comer, meus amores? Gostou do rango? Isso aqui é fígado. A Jane que fez. Gente, fui ali no meu pai rapidinho, né? Aí cheguei em casa. Olha a animação da pessoa. Limpando tudo, gente. Ó, lavou a louça. Se falta guardar, vou guardar depois. Limpou o fogão. E tá aqui passando pano na casa. Eita! O que aconteceu, mãe? Minha perna parou de doer. Falou pra eu uma tibiótica. A mãe falou, meu cabelo cresceu. Meu cabelo cresceu, sim. Não. Oxa, ó. Você para, miserável. Cresceu, só não cresceu muito... Deixa eu ver, mãe. Olha aqui. Meu cabelo já cresceu, meus amores. Olha como é que tá. Vai ter que amarrar. Olha, para, gente. Eu quero que você mostre o meu machucado que tá saranjo, já. Minha mãe tá passando pano aqui no chão, gente. É vermelho assim, meus amores. Porque tá sarano e eu passei um remédio. Perguntar uma coisa pra vocês. O que? É, eu vou te ver com isso aqui. Não é verdade que não pode olhar com os olhos ruins? Até em planta mata. Em planta machucado. Não pode olhar com o olhar de espanto. Você fala, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe a saranjo. Tá lindo, parabéns. Ah, mas também tem tanta falsidade, né? Meu cabelo tá bonito? Já cresceu. Vai, balança. Vamos ver. Balança. Balança, se molhar. Olha só, olha. Eu vou falar que eu quero balançar a cabelo. Não quero, não. Balança, mãe. Eu vou molhar. Não, balança agora pra ver se balança. Espera aí. Não pode molhar o tempo todo. Olha, meus amores. Tá vendo? Meu cabelo já cresceu, minha filha. Já cresceu, já. Olha, tá vendo? Quero ver quem tem uma bruxinha mais charmosa do que a minha. A gente não colocou no cabelo de bruxinha. Balança. Deixa eu arrumar, vai ficar bonito. Primeiro fazer bem cachado. Você não deixa arrumar. Tem que passar hidratante. Hidratante. Cabelo cachado só fica bom com hidratante. Tem um funcionário de tuniquinho. Olha aqui, gente, do chapéu. Vou botar um sutiã, vou fazer uma caminhada. Olha, meus amores do chapéu. Já comecei, eu vou vender esse aqui. Ó. Aí vai fechando aí. Ou passar hidratante no cabelo. Tem que pegar a linha da minha mãe duas vezes já. Por isso que ela colocou aqui. Oi? Oi? Polaco? Não, não, não. Briga assim, não. Faz mal. Perigou. Ah, não. Ver se o meu cabelo balançou, não? Ah, aquela hora eu queria que você balançasse. Aquela hora. Quer que eu balanço, loiro? Já falei que a minha cabelo é linda. Já cresceu. O Polaquinho querendo brincar, ó. Oi, Polaquinho. Ô, Polaquinho que atenta, hein. Quer brincar o tempo todo, quer carinho. Não ficou bom? Eu pentio pra cima também de lá. Fica bom também. Quer ver? Ó. Dá risada. Dá risada que eu acertar um calaço no meu ser. Tá? Se o seu cabelo ficar curto, fica mais feito o meu. Olha, vai levar pra mim essa cara. O que que é isso? Cadê aquele amor? Eu não tô olhando com cara nenhuma. Eu achei engraçado o jeito que você pegou o pen e falou, eu vou virar de lado. É, Chá. Igual aquele tupeto do lado do desenho. Mãe, seu cabelo tá tão bonito. Tá igual daquela velhinha que nós viu aquele dia. Poxa, você falou. Ontem. Mas parece... Não, ontem parecia que tinha Bob. Parecia que ela tinha colocado Bob. Ela falou, cada lugar tem um cachinho. Pois é, tava certinho. Tudo separadinho assim com o Bob. Eu até então fiquei feliz, sabe, meus amores? Até na hora que ela falou assim, nossa mãe, tá tão bonitinho. Tudo cacheadinho. Em cada lugar tem um cachinho. Tá igualzinho com a vez daquela velhinha que nós vimos aquele dia. Pra organizar você tocar assunto da velhinha. Mas é igual o Bob. A velhinha, eu acho que ela usa Bob. Você acha que usa? Eu acho. Porque é certinho os cachinhos. A cabelo cresce rápido aí já, não é? O Laco tá me atentando. Eu tô batendo no meio das costas. Tá? Eu tô batendo no meio das costas. Quer ser rápido, né, Chá? Não sei. Eu cortei o meu um pouco, gente. Entrei a casa. Graças a Deus. Tem que dobrar a roupa. Tem um monte de roupa ali pra dobrar, gente. A roupa pra dobrar é sua. Eu vou dobrar, amor. Eu vou secar esse banheiro de novo. Eu molhei. Arruma no cabelo. Vai sair mesmo? Tá chovendo. Eu vou sair agora lá, gente. Porque tá chovendo. Eu saí cedo pra vender roupa, meus amores. Trabalhei hoje também, viu? De noite também. Graças a Deus. Limpando a casa na par da tarde. E o senhor não gravou nada? Eu saí, não gravei nada. Fui uma dor nas pernas. Tá doido. Eu tô trabalhando. Só porque a gente tem que lutar e gosta de lutar. Olá, meus amores. Boa noite. Boa noite abençoada pra todos vocês. Meus amores, o frio já tá começando aqui no Paraná. Não tá começando, não. Eu tô com frio. Tá chovendo. Tá chovendo. Limpando a casa, meus amores. Organizando a casa. Arrachar. Onde está que ela falou pra mim? Relaxa, mãe. Vai dormir. Vamos fazer serviço outro dia. O que é a Pandora? Não tô maluco. Que Pandora, gente? A cajou é minha, ó. Vou dar pra ninguém. Ela é minha, Chama. A Cris põe o nome nela pra mim. A única pessoa que pode levar a minha Pandora daqui só é a Cris. Cris, a nossa cachorra é linda. É muito grandona, muito bonita. Não dá vontade de apertar. Como você tem dinheiro pra vacinar? O que é pra vacinar? Lá que você é boa, menina. Deus vai abrir as portas. Oxi. E as portas que Deus abre? Homem nenhum pode fechar. Viu? Minta. Ai, meu Deus. Agora tô com tamanho. Olha aqui, meus amores. Olha. Olha aqui. O zoinho. Olha o zoinho. Olha o zoinho encantador. Tá abrindo. Tá abrindo. Ai, meu Deus. Eu tô desapaixonada. A mãe tá apaixonada. Essa coisinha com a troja aqui, ó. Olha o zoinho. Chega até mole, amor. Linda, né, meus amores? Linda. Essa é minha, meus amores. Peguei pra mim. Tanto trabalho que deu. Dando uma madeirinha pra ela. Tratando com muito carinho. Esforçando. Lutando. Meus amores, ela é linda. Olha o recortinho que ela tem na cabecinha, ó. Ó, ela tem um penteado igualzinho o meu, ó. Partidinho de lado. Puxou pra mãe. Um comentário aí sobre a minha filha. Vocês podem dizer um oi pra minha filha aí, gente. O nome dela é Pandora Cristina. A Cris que colocou o nome. Cris, a nossa filhinha tá aqui, ó. Alô, a menina arrumou emprego pra mim até no frango agora. Porque eu quero Pandora Cristina e mamãe. É todo. Dormiu. Dormiu docinho. Olha, meus amores. Coisa linda. Ela é tão gorda. É um pão. É um pão, minha bebezinha. Linda, meu amor. Linda demais a minha filha. O que vocês acham? É gatinha? É linda? Mãe, isso aí come mais do que a Lima Nova. O que come mais do que a Lima Nova? A nega. Uma curtida pra minha filha. A nega. Alguém pode deixar um comentário pra minha filha? A nega. Pandora Cristina. A nega come três quilos de ração em dois dias. Ó. Essa cachorra vai ser maior que a nega. Será? Parece uma baleia. Não fala assim que a minha filha respeita a filha dos outros, hein? Tá mudado na teta. Mas eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é valente. Ele é guerreiro esse aqui. Valente. Então esse aqui é o valente. Não sei não. Tô querendo dar o valente também não. Manda, fala pro pessoal que pode encomendar. Eu tenho um casazinho. Esse aqui e a cachorra. Tudo mesmo. Não, mãe. Tem que escolher um só. Valente de mamãe. Não. Meu Deus. Eu não quero que fique com nenhum. Piti Boo. Apresentar o meu valente. Pode, vai. Mãe, eu não quero que fique com nenhum. Mas tem que escolher um só. Se for pra escolher. Mãe gosta. Mamãe gosta. Mãe, o ideal é nenhum. Mas você tem que escolher um só. Como é que você vai ficar com dois? Mas é porque eu quero uma menina e um menino. Não, você tem um smile assim de... Ah, eles estão velhos já, senhora. Tem que pegar um novinho. Pra gente vestir roupinha. Aí a gente não vai poder viajar, não vai poder fazer nada. Porque tem um monte de cachorro pra cuidar. Aí nós compramos uma bolsinha pra eles. Nós levamos todo mundo viajar também. Mãe, eu vou pôr pra mamãe. A Pandora tá na teta ali grudada. No couro rei que chega tá puxando as ué. Cadê o niquinho, hein? Ô, que delícia. Continua chovendo no Paraná. Chuva que cai. A mãe disse que ia sair, virar pra fazer serviço. Querendo sair, mas eu vou te limpar a casa inteirinha e nada de sair. Sabe por quê? Porque não estia. Só que eu saí cedo pra vender. Não gravei nada, mas saí. Meus amor, eu limpei a câmera. Você limpou? Tá bom? Ó, meus amor, aquela filmação do outro celular, parece muita ruga em mim. Eu não tenho tantas assim. Sabe o que que é? É a câmera em 3D. A ruga aparece três vezes a mais. Eu não quero esse celular com alta qualidade de renovação pra mostrar a folha com três voltas. Não, não quero não. Pra que isso? Ah, louco. Eu quero um celular simples. Se Deus quiser, eu vou comprar um simples. O chão não vai drobar a roupa, viu? Tá ali, ó. Não tem dinheiro nem pra comprar a tela do celular. Eu lavei o fogão, lavei a louça, passei pano no chão, impei o banheiro, e você vai drobar aquela roupa. Não tem dinheiro pra drobar a tela do celular e ter cachorro. Vai drobar aquela roupa e guardar a louça. Não tem dinheiro pra comprar a tela do celular. E não é um pedido, hein? Tô te mandando. Você trocou a tela do celular. Ah, você não lembra essa palavra de celular. Não vai lembrar. Sai pra lá, minha senhora. Tranqueira. Não tem dinheiro pra comprar a tela do celular, jogar a tela do celular, tem dinheiro pra criar cachorro. Você tem um polaquinho, polaquinho, seu cachorro? Polaquinho é meu também, né? Ela quer um cachorro grande e tem um polaco. Se contenta com o polaco. Não, não. Gente, nós estamos dando o Rottweiler, viu, gente? Não dá meus pios com os outros, não, porque eu vou ficar chorando. Não, não pode chorar. Ninguém dá os pios com os outros. Não pode. Então, você ia ficar com os doze. Dois. A Pandora. Não. E o Valente. Eu coloquei nome no Valente. Gente, eu tô falando sério. É só eu que administro as contas, viu? Você pode vir buscar o Negão. Meu amor, ele é tão lindo. Ele é, acho que é Rottweiler. Ou ele é... Pitbull. Pitbull preto, mãe. Pitbull não é não, né, meus amor? Deixa o comentário. É que o meu cachorro é. Se ele é Rottweiler ou Rottweiler mesmo. O que que é meu cachorro, Chá? Pitbull não é, né? Ele é grande, hein? Ele é grande porte, né? Pois é, tamanho da Cindy já, quase. Eu gosto dele, Chá. Mãe. Meu Deus do céu. O que que eu faço? Eu gosto do cachorro. Mas na hora que você dá vontade de viajar, você vai e não olha pra trás e fala, Jane, cuida dos cachorros. Pensa que eu não te conheço. A gente vai ter que comprar um avan, eu acho. Pra nós melhorar, não comprar um avan. Eu te conheço. Aí nós põe cinco seguranças em todos eles. Quando nós for viajar, nós leva a família toda, Chá. Ô, gente, ela não é assim. Parece uma viagem pra ela. Parece uma viagem pra ela. O que que ela faz? Cuida dos cachorros deles. Numa casa, tem família de seis filhos, não tem? Então, vou lá. Eu peguei friagem, cachorro esquerdo, eu peguei trabalhar. Eu trabalho cedo mesmo. Eu vendei roupa. Se você tiver dinheiro, não é conversa. Eu entendo o seu lado. Se não tem... Nós trabalhamos juntos, quando você não tem dinheiro, também não tem. Então, não sei. Porque você ganha uma loteria, eu não tô sabendo. Eu vou jogar na mega cena. O que que vocês acham, meus amores? Fala um número aí, um número pra ganhar. Mega cena da virada. Eu queria ter marcado. Não marquei, meus amores. Também acho que eu não ia ganhar, não. Porque meus números não iam dar, não. Enfim, meus amores, eu vou mostrar o meu look de frio pra vocês. Tô de calça, brusa, uma touca, porque eu vou fazer uma boa, uma caminhada. Vai chover até amanhã, tarde, ela vai caminhar. Eu vou caminhar sim, pô. Vai quiar, não? Vai não. Tá inventando comida aí pra comer, pra me engordar. Só agora que eu consegui perder peso, emagrecer, você tá querendo me engordar, é? É, meus amores. Tô fazendo a pipoca na estrada. Ficar em casa num dia de chuva, não é fácil, não. Eu fico desesperada, meus amores. Eu não quero trabalhar, não quero ganhar dinheiro pra cuidar da minha cachorra, Pandora e do... Ah! Do valente. Ô, mãe, você para de graça, tá me provocando, né? É, eu vou trabalhar, eu já fui trabalhar hoje, mas eu ganhei 20 reais. E gastou quanto? Ah, eu tô pro remédio de 25. Ah, mas não precisa falar, não. Não sei. Eu vou comprar um remédio pra passar no machucado, de 25. Mas isso aí não é conta, né, meus amores? E quem é maior? Comprei esse brinquinho também, não ganhei outro. Ô, cara, para! Pagou 8 reais o brinco. 8 reais, muito caro? Muito. É um papel. Não é papel não, eu mostrei fazer um desse igualmente, não sei. Mas tem uma taxinha de borracha dele, de silicone. E eu gostei da taxinha. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que tirar essa meia, parece que tá enforcando o meu pé, doendo. Tá mesmo, olha, apertando, tá inchado aí, gente. Vamos, vai sarar, tá saradinho, pronto. Pega um pão de prato ali em cima da mesa pra mim. Pois amores, a gente fazendo pipoca, vocês querem? Pega um pão de prato ali, coi. Açaí, vamos balançar. Se usa pipoca gostosa, pachada, já vai no pano. Dona Maria, Benedita, Gil, Sebastiana, vem comer pipoca. É assim, você bate assim, igual a mãe fazia. Vem Dona Sebastiana, Dona Josefa, Maria, Antônia, vem comer pipoca. Você tá dentro? É. Dona Maria, Dona Guinaura, Sebastiana, Josefa, Cris, Marinha, Sebastiana, Antônia, Eita, Josefina. Por que que ela fazia isso? Pra estourar tudo. Vem comer pipoca. Maria, Benedita, Antônia, Sebastiana, Joana, Josefina, Antônia, Eita. Vem comer pipoca, amonheirada. Tô aqui na casa do meu irmão, ele tá cantando ali, adora cantar. Que gostoso, né, meus amores? Cantar, quem tá feliz, canta e se alegra, né? Tá aqui cantando, mexendo nas coisinhas dele, conserta o celular, gente. O Arlim faz artesanato também, vou mostrar pra vocês o artesanato dele. Tá danizado aqui. Esse que legal, feito com parafuso. Meus amores, olha o artesanato dele, ó. Feito de parafuso, gente. Olha o bichinho com a perna encruzada aí. Ó, ele que fez. Que chique, ele põe a caneta, olha, gente. Que linda. Põe a caneta. Eu falei, nossa, mas quem fez isso aqui? É criativo, ó. O bichinho, o parafuso, tô tocando fralto aqui. Gente do céu, dá um anjo. Não repara não, gente. É que ele mexe aqui com as coisinhas dele trabalhando, viu? Amor, que lindo, né? Eu gostei. Olha o parafuso, perna encruzada aí, ó. Feito de ferro com a fralta. Eu vou te falar, viu, Carlinhos? Quem sabe, vem. Quem sabe, sabe. Olha aí, meus amores. Coisa linda aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha, meu Deus do céu. Onde eu vou arrumando paixão e amor, meu Deus do céu. Olha, Jenny. Cozinha linda. Que ele encorre, meu Deus. Onde eu vou? Ele tá com a zapeta. Ele tá com a zapeta. Olha, gente. Olha. Olha a liguinha dele. O Carlinho tá cantando ali, gente. Esse fundo musical aí é meu irmão que tá cantando. Ai, meu Deus. Que minutinho. Que minutinho. Ai, meu Deus do céu. Meus amores, tô indo pra casa. Olha a chuva. Só chovendo. Tava no meu irmão, meus amores. Lavei ele um pouquinho. Tava alegre, encantando. Tô feliz que ele tá bem. A Odete foi pra igreja, pra missa. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. Saber que tá todo mundo bem. A gente fica feliz. Eu tô indo pra casa. Tô de sombrinha. Não gravei ouvindo, mas eu tava vindo, sabe. É que eu peguei um celular do meu irmão. E... Peguei o celular do meu irmão. Meus amores. Peguei o celular dele. Graças a Deus, meu pai. Muito obrigada. Precisava de um celular. Tá chovendo. Fui direto pra casa. Passando aqui em frente pro banco. O meu banco. Quando eu tinha dinheiro, eu guardava aqui. Nesse banco aí, ó. Em Caú. Quando tinha, agora não tem mais. Quem sabe um dia. Tô na pracinha. É longe a casa do meu irmão. Eu preferi vir a pé, porque só assim é uma caminhada, né, meus amores. Caminhar um pouco. Aí eu vou olhando os bonecos de vitrine, as roupas, as coisas. Me distraem bastante. É gostoso. Qualquer dia desse a gente vai tomar um sorvete na rua. Eu e meu irmão. E vamos gravar. Ainda tô passando na rua, namorando os bonecos de vitrine. Tô aqui na igreja, meus amores, essa semana. Se Deus quiser. Planejando ir. Tem que ir. Agradecer a Deus. E se alegrar, né? Deus quer que a gente vai pra igreja. Tô vendo. E eu continuo indo. Vou passar pelo asfalto aqui, que eu tô com medo de escorregar ali. Tá liso, ó. Já tô com o pé machucado. Pé não, a perna. Ó, meus amores. Noite chuvosa e gostosa pra ficar em casa. Não pra sair. Mas eu precisei sair, né? Ali é o banco Sicredi, ó. Eu não tenho conta no Sicredi. Ali é a igreja católica, lá. Tendo missa hoje. É. Sempre tem missa, mas diz que hoje é um outro. Um dia, assim, que o pessoal resolveu tudo ir pra missa. Tem carro ali. Tá cheio de carro. Tô passando pertinho da igreja. E continuo indo pra casa. O pessoal tá na missa ali. Tô indo lá novos, meu irmão. Gostou da câmara, ó. Que felicidade. Obrigada, Jesus. Tá chovendo ainda. Falei pra você que veio tudo pra missa hoje. Olha. De fora a fora, um montão de carro. Todo mundo pra missa hoje. Hoje eu vou gravar a fontinha lá. Gravar essa água pra vocês. Maravilhosa. Com muita chuva. Que lindo. Ai, gostoso. Não vejo a hora de chegar em casa pra mostrar pra mim o celular. Pra ela colocar o Facebook. E as minhas coisas. Tudo aqui nesse aqui. Não vejo a hora de chegar em casa, meu irmão. Pra mostrar pra ela o celular novo. Tomara que ela goste. Porque eu sei que eu gostei. Eu amei. Gostei bastante. Tô bastante contente. Graças a Deus. Tomara que ela goste também. Quando a gente tá querendo chegar em casa logo aqui demora. Parece que a rua tá longe, meus amores. Quero chegar logo em casa. Vou mostrar o celular novo pra gente. Vai ver o que ela vai falar. A gente não costuma me encher o saco. E eu tô louca pra chegar em casa. Tô andando rápido. Tá chuvoso, molhado. Tem que tomar cuidado pra não cair no caminho. Né, meus amores? Não escorregar. Chegar é tudo em paz. Se Deus quiser. Então, tá aí a chuva. A natureza. Tá linda, né, meus amores? Tô de sombrinha. Às vezes eu tenho medo de molhar o celular. Porque tá chovendo, né? Ó, é muita água no caminho. No dia de chuva tem que tomar cuidado. Ó, não cai no Paranazão e aí já era. Chega todo lameado. Né, meus amores? É o rio de Piracicaba. Vai jogar água pra fora. Ah, meus amores. Eu quero apanhar uma rosa. Minhas mãos já não alcançam. Eu choro de desesperar. Sabe o que vocês fazem pra ser feliz? Procura felicidade em tudo. Quando você estiver sofrendo, você canta. Procura ver a natureza e se alegrar. Quando eu falo pra tomar cuidado com o rio Paranazão, meus amores, olha aí. Viu? Vou passar por essa beirada do asfalto pra não molhar. Ó, quando chove, a água poça muito, né? Tem que rodear. Não pode passar aí, não. Se passar aí, entola o pé. Tô testando a câmara. É boa, meus amores. Tô linda, maravilhosa nessa câmara. A beirinha tá tudo enrolada. O dia que chove, enrola mais ainda. Ai, graças a Deus. Tô chegando em casa. Já tô vendo a minha casa. Tchau, tchau.